Boa noite a todos, queria inicialmente agradecer a organização, a lembrar do meu nome para humildemente colaborar com esta mesa, convido o professor Francisco Mauá de Filho, o seu secretário, o doutor Fábio Souza, para compor a mesa. O professor Francisco Mauá de é um velho amigo, conhecido do Rio Grande do Norte, que recebeu já muitos norte-riugrandenses na sua faculdade em Ribeirão Preto, é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, diretor científico da Sociedade Brasileira de Utossografia, SBUS, vice-presidente da Sociedade Libro-Americana de 3D Diagnóstica, Ateu de Cabra Natal, Ciatip, diretor da Escola de Utossografia de Ribeirão Preto, e um professor que tem uma relação de treinamento, de colaboração científica com o Estado do Rio Grande do Norte, que não precisamos nem comentar muito. O próprio professor já é um excelente cartão de visitas. Até o microfone se emocionou. E queria passar a palavra ao professor. Nós teremos uma palestra programada, entre palestra e debate, de 45 minutos. Quando estiver andando, eu vou dar um tomzinho para o professor. E o tema, só para relembrar, como evitar processos médicos em utossografia. Bom, depois da apresentação do doutor Jean Carlos, comentário do doutor Ruf e nosso colega, eu poderia me abster de falar qualquer coisa aqui, pelo contrário, aprendi muito. Eu acho que esse tipo de chamada é fundamental. Mas faltou uma coisa que a gente poderia complementar na próxima jornada, que é o nosso presidente sindicato, que é o médico. O Conselho de Médio de Medicina protege a sociedade da ação dos médicos. E o sindicato que vai proteger os médicos. Então, nós pagamos o sindicato. Nós temos que ter uma obrigação de ele vir aqui e defendermos. Eu acho isso fundamental. E devem, em todas as jornadas, ter uma apresentação dessa. Porque isso, pelo menos, alerta, há alguns órgãos que nós temos que realmente fazer alguma mudança. Que as coisas não estão acontecendo como queremos. E, realmente, nós estamos numa parte bastante inativa. É necessário que se tome algum convite. Bom, essa aqui é a minha cidade, Ribeirão Preto. A cidade tem 700 mil habitantes. Nós temos 12 centros de institutos de ensino superior. 3 centros universitários. 3 universidades. E 6 faculdades. 3 faculdades de medicina. E agora está saindo a 4ª faculdade de medicina. É uma cidade onde nós temos 150 mil estudantes de universidade. Está extremamente jovem. Muitos colegas já passaram e já tiveram oportunidade de conhecer a nossa cidade. E a última faculdade é a nossa faculdade, que foi criada na Faculdade de Tecnologia. Hoje, nós temos 3 tipos de faculdade no Brasil. Nós temos o bacharelano, que é a formação médica e engenheiro. Nós temos a licenciatura e agora tem a Faculdade de Tecnologia. A nossa Faculdade de Tecnologia em Saúde aconteceu devido ao desenvolvimento que nós tivemos há 25 anos atrás, quando criamos a Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto. E hoje é a Faculdade de Tecnologia em Saúde. É mantida pela Escola de Ultrassonografia. Essa é a faculdade mais recente. Faculdade que forma em 3 anos, o indivíduo já sai do mercado de trabalho. Essa é a nova imagem de faculdade que está sendo desenvolvida no Brasil. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês, nessa terceira jornada da Associação de Ultrassonografia Contigual. Eu já estive nas outras duas. Me sinto cada vez honrado e aprendo cada vez mais. Aprendi muito com a apresentação inicial dos nossos colegas. E vou abordar para vocês como evitar demandas judiciais contra a ultrassonografia. E para mim fica muito tranquilo, porque eu tenho certeza que no debate, nós temos a oportunidade de aproveitar com todos vocês o que eu vou apresentar para vocês. O diagnóstico por imagem no Brasil ainda não é uma especialidade mais envolvida em processos judiciais. No entanto, nos Estados Unidos é a terceira causa. E na Europa a quarta causa é diagnóstico por imagem. E entre o diagnóstico por imagem é mamografia e ultrassonografia morfológica. Essa é a maior causa de processos judiciais. Nós estamos caminhando para isso. Vejam, eu vou falar um pouco do Estado de São Paulo, onde eu tenho números. Esse é o número de médicos em atividade no Estado de São Paulo de 2001 a 2011. Nós temos 106.536 médicos em atividade no Estado de São Paulo. Vejam que na população que nós temos de 400 mil médicos, em São Paulo absorve mais de 33% da população de médicos em todo o nosso país. É evidente que essa concentração cria um certo desconforto e uma certa dificuldade em relação ao resto do Brasil. Quando eu falo é 2 para 1.000, lá em São Paulo nós estamos com 2.7 médicos para cada 1.000 imitantes. E nessa informação do CREMESC em 2011, veja, em 10 anos, veja, o número de processos que era 1.022 em 2001 passou para 3.089, representando 300% aumento de processos médicos. Então, é uma coisa que nós temos que começar a ficar atentos, porque isso realmente está tendo um processo evolutivo. Desse total, nós tivemos 35% relacionado a má prática, negligência, imperícia e imprudência, e os outros 65% não estão direcionados a esses casos. Sabendo que é vedado ao médico, se é responsabilidade profissional, praticar hábitos profissionais danosos ao seu paciente, que possam ser caracterizados por imperícia, imprudência e negligência. E todo mundo sabe o que é imperícia, o que é negligência, o que é imprudência. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Quer dizer, não podemos chegar lá e tomar uma atitude. É como o Dr. Jean Carlos falou, o nosso ato não é um ato de consumo, mas é visto como um ato de consumo. Então, devemos tomar muito cuidado com essa situação. Nesse aumento de 302% em 10 anos, 35% às vezes não são ligadas à má prática. Mal resultado involuntário, eventos adversos, falhas estruturais de serviço de saúde, falta de equipamento, desfecho clínico ou resultado considerado insatisfatório pelo paciente e os próprios limites da medicina e ciência. Os outros 65% estão relacionados às supostas condutas inadequadas, como relação de trabalho, médico-paciente, publicidade, omissão de socorro, desentendimento, quanto ao laudo, a perícia, os atestados e a terceira sexual. Então, veja, desse total, como chega um processo? Lógico que qualquer coisa, está o Dr. Jean Carlos aqui que pode nos ajudar. Chega a denúncia ao CRM, é aberto o expediente, entra numa fase de indicância. Se há indício de infração, isso é instaurado no processo ético-profissional. Senão, o processo é arquivado. Quando instala o processo ético-profissional, é notificado o médico, acusado, tem instrução de processo e o denunciado é assegurado para agora apresentar a sua defesa. O que, como foi colocado pelo Dr. Jean, tem muitas vezes o colega, nem se... Ele não se atém a isso, como se fosse uma coisa simples. E nós devemos ir fundo toda vez que nós tivermos uma situação que nós nos deparamos que tenhamos um problema de uma denúncia, certo? E aí a denúncia transforma em processo de acordo com a lei federal que vocês estão vendo. Existem as câmaras de sindicância, o CRM, mas veja, o CRM, ele protege a sociedade do médico. O sindicato protege o médico. Isso é muito importante. Então, está faltando a peça para nos proteger, para alertar o que nós estamos fazendo, acontecendo conosco. Nós temos as câmaras de julgamento e temos também, além disso, temos o quê? Temos as plenárias, que são reuniões onde todos os 42 conselheiros do Conselho Geral de Medicina se reúnem realizando semanalmente de caráter deliberativo e é o fórum que homologa as decisões da Câmara de Sindicância e Julgamento. Então, esse é um processo que passa cada vez que nós temos uma situação. Mas esse quadro nos assusta. Veja, aqui nós temos a evolução dos médicos apenados, culpados em 10 anos. Veja como está aumentando a quantidade de médicos apenados. Então, isso é uma realidade. Não tem como fugir dessa realidade. Nós estamos expostos a problemas sérios. Sério. Certo? Eu não consegui, nos depois de 2007, eu consegui, no Conselho Geral de Medicina, até 2011, mostrando o número de apenados. Mas eu, com relação à ordem, veja, a causa mais frequente de processos médicos nasceu de geoplástica. Em seguida, é urologia. Terceiro, cirurgia de trauma, neurocirurgia, ortopedia. Veja, a ginecologia, a obstetrícia está em sexto lugar. E, diagnóstico por imagem, está em vigésimo primeiro lugar nesse levantamento de 2007. Eu entrei em contato com o doutor Kiko Klippor, e também com o Isaac Jorge, que é do Conselho Regional de Medicina Nosso, e, infelizmente, ele falou que eles não têm esses números. Não gostaria para vocês um número mais atualizado. Mas veja que, nos Estados Unidos, significa terceira causa, e, na Europa, a quarta causa. Nesses 302% de aumento de processos em 10 anos, dentre 30 e 33 delas, transformaram-se em processo contramédico envolvido. E 67% foram arquivados. Isso é uma experiência lá do Conselho Regional de Medicina. E quais foram as penas que ocorreram nesses 33% dos médicos? Veja, a pena A, de emergência confidencial e abismo reservado, foi em 1.019 casos. Pena B, censura confidencial e abismo reservado, em 1.056. Pena C, censura pública em publicação oficial de 913. D, suspensão do exercício profissional até 30 dias, 218. Caçação, 164. Isso é o que aconteceu no Estado de São Paulo, em 10 anos de evolução. Como nós vamos reduzir as penas? Como é possível reduzir as penas? É o que eu tenho que falar para todos vocês. Veja, hoje, existe fato muito destacável com relação ao ultrassom. Dos 1.500 procedimentos médicos que nós temos hoje, a ultrassomografia é um dos exames mais solicitados. Mais solicitados. E é evidente que isso vai se pôr o médico a várias complicações. Aumento espetacular de demandas judiciais também. Hoje não é mais médico de porta de cadeia, é médico de porta de hospital. Dificuldade em conseguirmos um bom seguro cívico. Desprestígio profissional pelo processo. Vemos aqui um caso desse colega nosso. Mudança na relação médico-paciente e a medicina defensiva. E são situações que acabam aumentando os processos médicos. Eu levantei até 2008, mas esse número é pequeno. Veja, no ano passado, 2013, nós atendemos na nossa escola, gratuitamente, 85 mil pacientes gratuitos. 85 mil pacientes. Eu tenho na FAPESA 41 salas de exames. Atendo 300 pacientes por dia. Não se cobra nada. Assistência é gratuita. Isso foi orientado pelo Conselho Regional de Medicina, onde nós temos convênio com as entidades carentes. Então, é um número relativamente alto, o número de pacientes que fazem ultrassom na cidade de 700 mil habitantes. O que se recomenda para evitarmos demandas judiciais? Primeiro, a conscientização do problema, o risco. Nós temos que pensar que, toda vez que nós estamos fazendo um procedimento médico, nós estamos frente a um risco. Certo? Conhecimento legais básicos de ultrassom. A gente faz o curso de um dia, de uma semana, e já se considera ultrassonografista. Isso é impossível. Impossível. Passaram comigo 17 mil médicos. Hoje, 25% deles faz parte dos 50 mil que estão fazendo ultrassonografia. Mas muitos vão e não vão continuar. 6% estiveram lá e não vão ser um ultrassomografista. Certo? Seguir protocolos oficiais. Informação completa ao paciente. Consentimento informado. Realização da técnica adequada. Entregar um informe oficial completo. Denunciar em infraestrutura deficitária. Serviço público trabalha com equipamento que não tem como trabalhar com equipamento nesse nível. Impossível. Apresentar-se sempre. Isso é fundamental. Eu sempre tenho dito. Chame a paciente pelo nome. Se apresente como médico. Não é chegar com a luz apagada e tocar o exame como um técnico. Nós temos que dar diagnóstico da doença. Não é dar diagnóstico de imagem. E é diferente o procedimento do ultrassomografista quando nós nos deparamos com o diagnóstico do radiologista. Quando pegam, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância. Isso ele recebe a imagem e aí vai interpretar a imagem. Nós temos que saber por que a paciente veio fazer o exame. Eu sempre dou uma aula de dor pélvica e ultrassomografia. Dor pélvica não é ginecológica. Todas voltam. Todas as mulheres vêm pela mão do ginecologista. Mas na pélvica nós temos o quê? 37% da dor pélvica é gastrointestinal. Não tem nada a ver com ginecologia. 30% é ginecológica. Depois 20% é ginecológica. E ela vem pela mão do ginecologista. Não é falar que ela tem um triovário. Por quê? Qual a característica dessa dor? Nós temos a oportunidade, a paciente naquele momento, é uma paciente que nós podemos interrogá-la. Não é tentar fazer o exame em 5 minutos, em 2 minutos. Isso não existe. Reconhecer risco. Para a mãe. A mãe não sabe o que está acontecendo. Aquele exame traz alguma complicação para ela? Ou uma complicação para o feto? Qual é o efeito biológico? O que significa aquele exame? Ela chega completamente sem entender absolutamente nada do que está sendo feito. E os riscos que teria o feto? Tem risco? O ultrassom não tem efeitos biológicos. É emissão de uma onda mecânica. Dependendo da potência, nós podemos criar problema? O ano passado, a Federação Mundial de Ultrassomografia recomenda não usar o ultrassom no primeiro trimestre. A não ser para refinar o diagnóstico. E todo mundo pega embriãozinho e troca a dopla, 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 dopla. Isso nem é metrogenia. Usar o modo M. Porque esse é um procedimento que compromete, põe em risco o feto. E saber as complicações que o que você está fazendo é um ato responsável. Quais são as complicações do médico? Saber que ele pode estar frente a um processo ético disciplinar, a um processo cível e até mesmo a um processo criminal. Quantas vezes eu recebo um colega para me dar uma declaração? Eu fiz um exame recentemente, uma paciente que tinha um nódulo de útero, um nódulo miometrial, ultrassom, miomatose uterina. Optaram com a miomectomia. Era um leonil-carcinoma. Leonil-carcinoma. Não tinha nada de mioma. Hoje sabe que sarcoma não vem de mioma? A paciente volta para fazer uma esterectomia total, com esvaziamento. Entrou com um processo em cima do ultrassomografista. 400 mil foram danos morais que o juiz aplicou. Ele não conhece nada de... Para ele, ele não entende quanto é o custo de um exame desse. Ele não tem o quê? Ele não tem uma sustentação que possa orientá-lo. E aí vocês veem que esses processos estão aumentando. O ultrassomografista, o procedimento dele é um procedimento médico. E o laudo que ele está realizando é só o pontuário médico, que é a defesa profissional dele. Fora a resolução, é de exclusiva competência do médico, é a execução e interpretação do exame ultrassomográfico em seres humanos, assim como a emissão de esmeritivo laudo. Recentemente tivemos um debate enorme de técnico fazendo ultrassom. O técnico vai dar diagnóstico de imagem, nós temos que dar diagnóstico de doença. É diferente o procedimento. Isso é uma influência dos países americanos. O ultrassom nasceu na Europa. País que fala a língua inglesa tem técnico. Nós, os países que não falam a língua inglesa, tem um réu médico que faz o ultrassom. E hoje, nos Estados Unidos, o indivíduo que faz adequadamente o ultrassom, ganha muito mais até que um radiologista que está fazendo ressonância. Porque muitos exames podem ser prescindidos com a ultrassomografia. E, ainda, conhecimento e resolução. Esse laudo deve conter, quando indicado, uma parte expositiva e outra conclusiva. O laudo médico fornecido é de exclusiva competência e responsabilidade do médico responsável pela execução. Não adianta querer transferir a responsabilidade. Nós não devemos assinar um relatório, um laudo, que nós não fizemos o exame. Isso não é incomum em vários serviços. Preservação do... Olha que loucura! Um prontuário deve ser guardado no mínimo 20 anos a partir do último registro. E, quando se tem prontuário eletrônico, é para o resto da vida. Não se perde nunca mais esse prontuário. Coisa que poucos serviços tomam esse cuidado. Realizado o exame titular, esse passa a ser um resultado técnico que integrará o prontuário médico da paciente. Então, isso é um cuidado que nem sempre é feito. Passou três anos, quatro anos, não tem um lugar mais e eu despacho isso. Não guardo a imagem, dou a imagem para o paciente. Dou um DVD para o paciente. Registro o exame, de repente aparece uma má formação, que é plausível. E depois, com o exame, nós achamos... Um experto vê que tem uma má formação e fala, por que você não fez o diagnóstico? Tem que tomar muito cuidado com dar vídeo para o paciente. Muito cuidado. Às vezes que eu estive na Europa, eles não dão vídeo. Só dão vídeo depois de assegurado o que eles vão passar para o paciente. E aqui não é incomum nós darmos isso ao paciente. Seguir protocolos oficiais. Isso é fundamental. O protocolo dos comitês hospitalares, das sociedades nacionais, especializadas, isso tem protocolo de tudo quanto é agente, mas nós temos que seguir um. Não tem como não seguir o protocolo. Veja o direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observar as práticas reconhecidamente aceitas e respeitadas às normas legais vigentes no país. Então, ele não pode dar qualquer laudo. Ele tem que dar um laudo embasado em um determinado protocolo previamente estabelecido. Completa informação ao paciente. Mal é mal, nós olhamos a cara da paciente. O pessoal entra com a luz apagada, com a paciente deitada, já está na outra sala fazendo o exame. Quer dizer, porque veja, característica técnica, nós temos que saber por que ela está fazendo, como nós vamos fazer o exame, confiabilidade do procedimento, possíveis complicações, nós temos que informar o paciente. Possíveis alternativas. Quantas vezes fazer um traçom pélvico nós temos que fazer vaginal e a paciente não está preparada para isso? Nós podemos fazer? Não. Quem tem que pedir, quem tem que nos informar é outro procedimento, é o médico dela. Mas se nós estamos fazendo para melhorar o diagnóstico, sem nenhum ônus para o paciente e ela permite, naquele momento nós temos que dar o melhor diagnóstico para ela. Nós podemos fazer. Mas não falar só na volta e me traz agora um novo... um novo... Falar que o traçom resolve tudo, não resolve, de jeito nenhum. O traçom é interpretação de imagem. Toma muito cuidado com isso. É vedado ao médico, veja, deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal. Isso é um problema sério. Porque nem sempre aquele contato que nós temos, nós temos conhecimento da nossa paciente. E alguns trabalhos foram feitos, veja, esse é um deles, onde pegaram 43 obstetras e 43 respostas de 60 obstetras. A pergunta foi, você prefere, para o obstetra, comunicar ao paciente uma alteração fetal detectada na tração na consulta após o exame, ou prefere que o próprio ultrassonografista faça no momento? O que os obstetras responderam? 36% falaram, eu não munico. 64% comunicaram durante o exame, que é que o ultrassonografista comunique ao paciente. Aí perguntaram, para o ultrassonografista, você passou por alguma situação desagradável devido à comunicação de diagnóstico a gestantes durante o exame ultrassonográfico? 91% sim. É o primeiro contato que ela tem ao paciente, vai dar uma notícia de um mal formado, é um negócio gravíssimo. Então tem hora que a gente tem que saber como nós vamos nos proceder naquele momento. Entrar em contato com o médico dela, explicar o que nós estamos vendo, ter certeza do que é aquilo, pedir uma segunda opinião, isso é fundamental. E quando a gestante, você acha que o comunicado de alguma alteração fetal deveria ser feito pelo ultrassonografista, pelo obstetra na consulta, 8% e ela quer 92% pelo ultrassonografista. Então é um negócio muito complicado, esse tipo de informação. Consentimento informado, tem que ser feito sempre em empréstimo oficial, com o emblema do hospital, do serviço de vocês, geral ou específica, aceitação ou negação, presença de testemunha, tem que constar em todos os prontuários. E comecem a acreditar nisso. Isso não vai isentar vocês de ir para a cadeia, mas vai ser em regime domiciliar. É uma grande vantagem. Aliás, as coisas estão passando tudo a domiciliar agora. Então veja, ele tem que ter componente em uma informação e um consentimento do paciente, violizações na básica de atenção do consentimento. Falta de informações adequadas, falha na intenção do consentimento próprio, tem que se tomar cuidado. Existe um organograma para fazer o consentimento informado. Veja, a informação tem que ter ideias âncoras, bem fundamentadas, que o paciente consiga compreender o que está sendo informado, que o comprometimento e a confiança estejam preservadas e que ele tenha liberdade e voluntariedade de fazer o exame. Tudo isso é para a decisão. Então, isso tem que ser feito em todos os exames. Comecem a fazer isso. Nós fazemos em todos. Veja que é vedado ao médico. Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, salvo iminente perigo de vida. E esse é o consentimento que nós usamos lá na escola. Todas as pacientes fazem. Eu tenho oito salas de um serviço no hospital municipalizado, que eu também atendo gratuitamente. Toda a renda industrial fica para o hospital municipalizado. e todas assinam esse consentimento. Muito simples. Aqui vem o nome da paciente, assino, certo? O trastografia na FAPESA, fui informado que o trastografia não me causará qualquer mal e também que os exames de trastografia podem não fornecer todas as informações, pois apresentam as suas próprias limitações. E os resultados dos exames são dependentes da interpretação do médico. Essa última frase eu coloquei porque em sala fica mais um médico. E de acordo com a ética médica, não pode passar de três médicos. Então, permito que, durante o meu exame, outros médicos possam assistir. E elas assinam. Algumas vezes que eu tive problemas, o paciente que ia fazer uma denúncia, eu fui pessoalmente conversar com ela, que é uma das coisas importantes, é pôr a cara ir lá conversar com ela, olha, você assinou isso, e não significa que você não tem o direito de abrir o processo. Mas eu quero que você entenda que nós tentamos fazer o melhor pela senhora. Isso é um problema sério e podem começar a se preocupar com isso. É verdade ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de diminuído perigo de vida. Realização de técnicas, experiência suficiente, ele tem que ter capacitação. A capacitação é um negócio complicado. Quando nós fazemos um curso na escola, nós temos curso de extensão, curso de especialização lá do censo, que é um curso 360 horas, mas nós temos capacitação. Capacitação é a residência médica, é o aperfeiçoamento. É 2.880 horas anual. No caso da ultrassonografia, já está definido que são durante dois anos que ele vai fazer esse processo de capatação. Método adequado tem que ser utilizado, critérios de segurança. Eu ia colocar aqui no curso do professor Fábio, cuidado com a rotina da ultrassonografia. Mas eu vou tentar, é 15 minutos, para mostrar o cuidado que vocês têm que ter contra o trassonho do vaginal. Eu estou com uma pesquisa, um mestrado em andamento, fiz um levantamento breve, publiquei agora na SBUS um trabalho sobre contaminação de transdutor, 2% das preservativas rompem durante o exame, e o pessoal tomou o mínimo de cuidado. O mínimo de cuidado. Eu gostaria e vou tentar durante a jornada mostrar essa matéria que nós estamos fazendo lá em Ribeirão Preto. Está no programa? Então, está no programa. Princípios fundamentais. O médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar método melhor do progresso científico em benefício da paciente. Entregar em forma oficial e concreto. Facilitar uma segunda opinião. É coisa fantástica. Eu fiz um levantamento, quando eu era presidente da Sociedade Paulista de Trassonografia, uma das coisas que o médico quer é uma segunda opinião. A nossa sociedade tem que criar um grupo de expertos para dar uma segunda opinião. Tem horas que eu tenho dificuldade. Eu faço ultrasson desde 76. Eu tenho dificuldade em interpretar a imagem. Então, é necessário uma segunda opinião. Objetivo claro pelo médico é informar a especialidade de patologia, respeitar a confiabilidade, a confidencialidade com o tempo suficiente e o único interlocutor hospitalar. É vedado ao médico opor-se a realização de conferências médicas solicitadas pelo paciente ou seu responsável. Deixar de fornecer laudo médico ao paciente quando do encaminhamento ou transferência para fins de continuidade no tratamento ou na alta ser solicitado. Não é incomum pedir para o médico o laudo, ele não dá. Não, isso aqui é um direito, não. Isso é do paciente. O prontuário que nós guardamos é do paciente. É nossa defesa profissional, mas é do paciente. Ele pagou. É o direito dele que nós temos que dar aquela informação. É vedado ao médico deixar de encaminhar de volta ao médico assistente, o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado, devendo na ocasião fornecer-lhes as devidas informações do meu corrido no período em que responsabilizou pelo paciente. É vedado ao médico deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, desde que autorizado por este o seu responsável. Isso não é incomum. A paciente fica toda constrangida de querer pedir o laudo, até mesmo dizer, eu vou ter uma segunda opinião. Então, a senhora não volta mais aqui. Isso, qual o problema? Então, você não tem segurança no procedimento que você fez. Denunciar a infraestrutura própria. No caso do ultrassom, as máquinas são todas sucateadas. São máquinas que não têm que estar fora do mercado. Ultrassonografia, as coisas mudaram. Eu comecei a fazer ultrassom com um aparelho e tinha um único cristal, que era o vidosom. O cristal rodava para fazer imagem. Não tinha congelamento de imagem. Não tinha cálipre. De aquinocicar que a mulher está grávida era um sucesso. Era uma coisa de mágico. As coisas mudaram. As imagens são clássicas. São coisas maravilhosas. E mandaram uma carta para a direção do hospital ou para o próprio convênio. Mas não havia medo que nós temos de ser descredenciados ou posto para fora do hospital. É um negócio complicado. Ganhamos mal e também estão aceitando o que eles falam. Só que aquele procedimento, você é um responsável. E se nós quisermos esperar que a jurisdição do hospital nos proteja, ou que o convênio que nós estamos ligados nos proteja, pode estar certo. Se foi caracterizado o erro médico, o advogado vai defender a instituição e o hospital. E não vai defender vocês. Então, é muito complicado essa situação. É direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. É direito do médico suspender suas atividades individual ou coletiva, quando instituição pública ou privada, para o qual o trabalho não oferecer condições mínimas para o exercício profissional. deveram comunicar imediatamente ao Conselho Regional de Medicina, que vai defender o quê? O procedimento... Vai defender a sociedade médica do procedimento médico. Por isso que eu disse a vocês. Foi maravilhosa a colocação do doutor Jancar. Mas nós temos que trazer nosso defensor aqui. E o sindicato nunca está presente. Nós sempre estamos convidando o quê? Nós estamos convidando sempre o Conselho Regional de Medicina, que está defendendo a sociedade. Então, tem que começar a pensar que nós temos também que começar a envolver esse pessoal, que os processos têm aumentado. Apresentar-se sempre, sempre, certo? Apresentar antes do exame, chamar paciente pelo nome, se apresentar como médico, ou com uma vental, ou com roupa branca, como nós usamos no nosso uniforme em Ribeirão. Falar com o paciente pelo seu nome, falar com os familiares, interessar-se pela evolução clínica, não criar clima negativo, não desaparecer da cena, fiz o exame e acabou. Isso não pode acontecer. A maioria dos processos acabam não acontecendo quando nós expomos ao paciente. Quando nós chamamos ao paciente pelo nome, chama o garçom no barzinho pelo nome dele. Vocês serão melhores atendidos do que aquele que chama, oi, vem cá, ou coisa. Ele quer ser uma pessoa. Ele está trabalhando, pô. Relação paciente e familiares. É verdade ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico, ou prognóstico, ou complicar a terapêutica, ou exceder-se no número de visitas, consultas, ou qualquer outro procedimento. Aquele momento, nós temos que dar toda a satisfação para o paciente. Mas nós não devemos dar a conduta. A conduta é do colega que mandou encaminhar o paciente. Nós temos que nos limitarmos a esse tipo de procedimento. E eu coloquei aqui uma coisa que o meu grande amigo Manolo Galo, Manolo Galo de Málaga, que eu tenho falado nessa aula, inclusive eu publiquei num livro, um capítulo junto com ele, onde nós criamos dez decálogos, decálogos sobre o que o traçista não deve fazer, não informar o paciente do tipo de ecografia. Nós temos que informar o paciente. Que tipo de exame nós vamos fazer? Não utilizar o consentimento informado. Tem que fazer em todas as pacientes. Mas a paciente vai fugir do meu serviço? Não vai. Vocês têm que entender que isso é fundamental. Realizar a ecografia sem a formação e sem aparelho ecográfico adequado. Perder tempo de ignossexo. Por que o senhor veio aqui para ver sexo? Mas o que é isso? Como se isso aí fosse a coisa mais importante contra a sonografia. E lembre-se, pode errar. Pode errar e vocês serão o culpado. Vocês vão ter que pagar toda a roupa cor-de-rosa que vocês me mandaram fazer. Então, tomar muito cuidado com isso. Fazer ecografia com familiares atrás do pescoço. Farar com a família explicando a ecografia. Isso é uma loucura. Quantas vezes eu peço para o pessoal sair da sala. Não admito que atenda o telefone durante o exame. Não admito. E muitas vezes a paciente que atende o telefone durante o exame. Isso é uma loucura. É uma loucura. Ela põe dois, três crianças correndo dentro da sala como se aquilo lá fosse uma coisa normal. Vocês estão ali com a forca na garganta. Aquilo é um procedimento médico. Vocês têm que ser responsáveis. Permitir os telefones de celular da família menina durante a sala. Dar vídeo sem antes assegurar o conteúdo. Vocês estão dando a prova documental que vocês não viram um determinado detalhe. Vocês têm que saber o que vocês estão dando. Ou se não, colocar o vídeo durante o exame e depois vai embora e dá o vídeo para ela. Isso é uma loucura. Utilizar relatório próprio, excessivamente completo e assinar sem revisá-lo cuidadosamente. Realizar a ecografia só para o paciente. Cuidado. Muito cuidado. Já tivemos experiências terríveis na escola e tivemos... Vários colegas já me trouxeram problema. Principalmente o endovaginal. Não fazer exame de paciente menor com o que não tem acompanhamento dentro de sala. Ou paciente deficitário sem acompanhamento. E querer fazer ecografia morfológica a mais de 10 por dia. Porque a ecografia morfológica eles pagam 430 CHs, de acordo com a tabela de 2005. E o ultrassom convencional obstétrico é 140 CH. Então, eu vou fazer todos os exames morfológicos que pagam melhor. Não. Tem que ter uma rotina, tem que ter uma experiência, tem que ter equipamento próprio. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.